Pessoal, começando hoje mais um The Furlan na sua casa e hoje estou aqui na presença da nossa amiga e cliente Nilce pra gente poder mostrar pra vocês como que ficou maravilhoso o apartamento dela que foi todo idealizado, planejado e imobiliado aí pelo grupo The Furlan Bom, o que me levou a The Furlan, na verdade, eu tive uma indicação da minha cunhada a minha cunhada, ela, acho que viu pela TV, uma propaganda, gostou e falou pra mim que ia lá, que ela precisava de um home também, fazer o home dela e aí, como eu também estava fazendo o meu apartamento, já estava vendo e nós resolvemos ir juntas, então foi aí que nós fomos lá, até lá e eu fiz o meu projeto e ela fez o meu home dela também Nossa, foi excelente, excelente, a garota que me atendeu, me atendeu muito bem fui muito bem atendida lá e adorei o projeto, aí a gente foi fazendo, né conforme foi fazendo o projeto, a gente foi fazendo alguma alteração de acordo e tal, mas ficou tudo muito bom gostei muito Que bacana, a gente fica muito feliz de receber esse feedback da senhora como cliente Sim E como que foi essa parte com a The Furlan, em relação a planejamento, agendamentos, entrega, montagem Não, não tive problema, foi tudo correto, no prazo que eles falaram que ia entregar, entregaram Os rapazes que vieram fazer a instalação foram muito atenciosos e eu tive o certo E a gente pode ver que o resultado depois de materializado aí ficou maravilhoso, tá tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto e eu posso hoje afirmar com todas as letras que eu Tenho a Dona Nilce como mais uma cliente satisfeita pela The Furlan Com certeza Indica a nossa marca para os amigos Sim, Indica, com certeza Com certeza Dona Nilce, em caráter de agradecimento por a senhora ter cedido o seu espaço para a gente mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho A The Furlan sempre que passa na casa dos nossos amigos e clientes deixa uma lembrancinha para a senhora poder usuflar com a sua família E desejar que o novo lar seja popo de muita felicidade Vem para The Furlan!